Olá pessoal, sou o professor David Hacker e vou dar início a primeira aula de segurança da informação. Antes de começar as videoaulas, estou junto com o professor Neiri, da informaticom.com.br. É um professor universitário, palestrante, que tem mais de 7 mil videoaulas na internet. Muita coisa pessoal, programação, algoritmos, lógica, arduino, android, java, delphi, muita coisa bacana no site aqui. São pacotes de videoaulas muito baratos, não são caras. Mudo, photoshop, cs5, sistema de nota fiscal, eletrônica, fiz até mesmo algumas videoaulas do professor. Não pude fazer todas porque não tive muito tempo, não estou tendo muito tempo devido às aulas que eu estou fazendo. Mas vocês podem ver aqui no site que estou rolando aqui, que é muito legal, muito bacana. Vale a pena fazer essas videoaulas, eu aprendi muita coisa com elas. Aqui embaixo você pode ver o professor Neiri palestrando, tocando a sua sanfoninha. Ele é exímio músico, juntamente com o excelente professor também. Então pessoal, é somente um toque que eu estou dando para vocês também. Estou em parceria com ele. E acho que eu vou acabar somando muita coisa nas videoaulas, e vocês aprendendo muita coisa com essas videoaulas, tá bom? E vamos à primeira videoaula, dando sequência ao tópico que eu estou programando sobre segurança da informação, ok? Então pessoal, os tópicos sobre segurança da informação são esses aqui. A arquitetura de segurança OZI, os tipos de vírus que existem atualmente, os vírus antigos, vírus de boot, vírus de macro, Worms, os trojans, horses, que são os cavalos de troia, exploits, sniffers, backdoors, são tudo programas maliciosos, portscanners, spyware, hardware, keyloggers, denial of service, engenharia social, que é muito importante também, que muitas pessoas fazem ou faziam, dependendo do que vai se pretender invadir, as metodologias de ataques, os tipos que tem, os mecanismos de segurança, criptografia, os tipos de criptografia, quais são os algoritmos, as chaves, os backup dos dados, a tão falada Deep Web, que é a parte profunda da internet, que a gente não tem muito acesso e pouca gente sabe como é que funciona, o que são hackers, crackers, os riscos que podem ocasionar isso tudo, as políticas de segurança de informação no Brasil, no mundo, como é que estão hoje em dia as políticas de segurança, o surgimento da lei Carolina Dickmann, o marco serviu na internet, então são assuntos bem variados e de muita pauta para poder falar, e muito importantes também. Os tipos de malware que tem, os trojans, vírus, hardware, dialers, backdoors, keyloggers, spywares, ORMS, outros como o ransomware, que é o que está acontecendo hoje em dia no mundo, os ataques cibernéticos, que praticamente bloqueiam o acesso do computador mediante um, entre aspas, o resgate virtual, em moeda virtual, como o Bitcoin, que eu vou estar falando alguma coisa sobre isso, e explicando como é que funciona toda a parte do ransomware, pelo menos o básico, como é que ele age, e mais ou menos é isso pessoal, vou estar agora iniciando, para valer mesmo, a aula número 1, isso aqui é mais um anexo de introdução para vocês terem uma noção de como funciona a videoaula, de como vai ser, tá legal? Abraço e até daqui a pouco.